E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Annalise Soares e hoje eu trouxe aqui um vídeo para celebrarmos a infância. Neste outubro, a gente comemora o Dia das Crianças, no dia 12, e aí, mais uma vez, eu vim aqui falar um pouco sobre a minha experiência literária na infância, trazendo um misto de recordação, de relato, de memórias e também umas respostas de uma tag literária, especialmente para falarmos sobre literatura infantil. Então, bora comigo para o vídeo de hoje. Bem, pessoal, então vamos lá para o vídeo de hoje, que é um híbrido de tag literária com relato. Eu queria muito gravar esse vídeo aqui para que a gente possa pensar um pouco sobre a literatura infantil, celebrar a literatura infantil. E eu também queria contar um pouco para vocês da minha experiência durante a infância como leitora. Eu já falei sobre isso em alguns vídeos de hábito de leitora e contei para vocês. O vídeo mais visto desse canal é como comecei a minha biblioteca. E nele eu falo um pouco sobre essa minha experiência. Enfim, eu aproveitei, peguei uma tagzinha que eu achei aqui. Vou responder ela mais, assim, formalmente, tá? Mas também é um vídeo convite para você me contar ali nos comentários, né? Como é a sua relação com a leitura? Como foi que começou? Se foi na infância, se não? Se você tiver filhos, como que é a relação dos seus filhos com a literatura? Se você conseguiu, quis trazer a literatura para a vida dessas crianças? Ou se não tiver filhos, outras crianças que estão participando da sua vida? Enfim, é um vídeo, assim, bem solto, criativo, para a gente celebrar e comemorar e pensar e lamentar se for preciso também. Então, é isso. Para quem está aqui comigo há mais tempo, sabe que eu sou filha de uma jornalista que escreve. Minha mãe, ela tem várias peças de teatro que não foram publicadas numa editora, mas ela tem várias peças de teatro especialmente voltadas para crianças. Também tem um pai escritor com livros, né? Infanto Juvenis, em sua maioria. O pai, inclusive, é vencedor do Prêmio Jebuti, na categoria dos anos de 2004, com o livro Fábulos do Amor Distante, que, inclusive, é um livro mais juvenil, na minha opinião. Mas tudo bem. Então, eu cresci neste ambiente de duas pessoas muito ligadas à literatura, que escrevem, que leem muito. Meus grandes modelos, nesse sentido, sempre fui muito incentivada a ler dentro de casa. E mesmo quando não lia ainda, eu lia as histórias, porque meus pais sempre contaram histórias para mim e para minha irmã. Antes de dormir, minha mãe sentava, contava histórias que ela inventava na hora, aproveitando personagens do Sítio do Pica-Pau Amarelo, do Monteiro Lobato, ela inventava as próprias histórias com as personagens com o ambiente ali, né? Meu pai também teve uma fase que ele lia muitos livros clássicos para a gente, da literatura infantil. Então, eu sempre tive contato. Eu e minha irmã sempre tivemos nossa biblioteca. Inclusive, é uma ideia que eu tenho de vídeo e nunca consigo gravar quando eu vou lá para Minas, né? Para a casa da minha mãe, onde está ainda parte da minha biblioteca infantil. Minha e minha irmã. Então, eu sou uma leitora que, desde sempre, teve contato com a literatura e com o objeto livro. Desde que eu era bebezinha, minha mãe comprava aqueles livros de textura para a gente. Tinham livros gigantescos, né? Pilu e os números. Pilu era um palhacinho. Pilu e os dinossauros. Pilu e as cores. E vários outros, assim... Gente, eu não poderia aqui citar todos os livros que eu tive, que eu li, assim, na minha infância, porque são muitos, variados. E meu pai, ele participava das Bienais, né? É uma memória que eu tenho. Inclusive, eu trouxe um... Eu tenho dois livros da minha infância aqui comigo, que eu trouxe. E um deles é esse aqui, Casa de Vó, da Guilhomar Paiva Brandão, com ilustrações da Solange Botet. Esse livro, gente, eu não sei como é que ele sobreviveu. Porque, juro, ele era folheado... Ah, ele está até solto algumas páginas. Mas, assim, constantemente, quase todos os dias, por nós e pela minha mãe. É um livro que, pra mim, é, assim, é o supra-sumo da minha infância. Eu lia demais, eu amava. Tinha um que se chamava Se as Coisas Fossem Mães, que agora eu não sei autor, autora. Vou deixar aqui pra vocês. Mas, assim, muitos livros que me marcaram, né? Voltando à história do meu pai nas Bienais, trazia muitos livros das Bienais que ele participava, né? Como escritor. E este, inclusive, ó, tá com uma dedicatória a ele, da Guilhomar, né? De 1990, esse livro. Eu sou de 89. Então, eu era muito novinha, meu pai recebeu esse livro. E depois, durante toda a minha infância, a gente leu. Ele e minha mãe sempre levaram muito da literatura brasileira pra gente, né? Claro, eu trouxe aqui alguns dos livros que... Ele tem mais de 20 livros publicados, mas eu trouxe três que me marcaram muito, que eu li durante a minha infância, né? Porque tem muitos livros do meu pai que eu li depois de adulto e tal. Oxe, eu esqueci de pegar um dos mais importantes, gente. Peraí, eu vou lhe pegar. Pronto, peguei quatro, então. Esse aqui, ó, é o Tatá do Arremifá, No Reino do Calajá, que é um livro que meu pai fez a dedicatória a mim. Aqui ele põe a dedicatória, né? Para Minha Filha, Ana Liz, Música para Meu Coração. Então, assim, eu me lembro da primeira vez que eu li esse livro. Tanto que eu fiquei, assim, encantada, né? Com as histórias, né? Desse menino que vai pro reino do Calajá com essa bruxa, né? Do silêncio, da censura. Tem muitas metáforas, né? Meu pai gosta muito de trabalhar com metáforas. Esse aqui também me marcou muito, que é A Aurora Chegou na Hora. Porque é um livro que tem uma pegada mais de poesia. E foi, eu acho que, assim, minha mãe, ela sempre falou muita poesia. Eu já contei isso mil vezes aqui no canal e tudo mais. Tem entrevista com minha mãe e com meu pai, né? Separados. Aqui vou deixar pra vocês também. Mas a minha mãe sempre falou muita poesia porque ela ama. Então, eu sempre ouvi muita poesia. O Drummond tá aqui na minha memória. De leitura de poesia, eu me lembro muito de ver A Aurora Chegou na Hora e achar interessante a minha experiência, né? Esse aqui, Histórias da Flor da Pele, é um livro também que eu me lembro que é um livro que ele dedicou pra minha irmã, né? Para a minha caçula Lívia Laila, que é uma história nova a cada dia. Linda, né? E eu me lembro muito de quando eu li esse livro e de ficar muito marcada porque aí eu tava, assim, entendendo, né? Ser filha desse autor e saber que aqui tinham histórias baseadas na vida do meu pai. Foi muito curioso, assim, né? Eu me lembro de ficar muito marcada nesse sentido, assim, né? De experimentar ler um livro de ficção com histórias fantasiosas, mas que saber que meu pai colocou-se um pouco nessas histórias. E, por fim, A Fada Enfadada também foi um livro que me marcou, né? Dele. Que é um livro, assim, gente, nossa, muito fofo, muito, assim, super gracinha, assim. E eu me lembro muito também por causa das ilustrações. Ela era muito pequenininha quando eu li isso, assim, nem me lembro quando foi isso. São experiências, né, minhas que eu acho que são diferentes, assim, né? Afinal de contas, eu sou filha, né, do autor. Mas o meu pai também levava muito livro dos amigos dele. Ele tinha, ele tem, né, ainda, amigos escritores. E o Antônio Barreto é um grande escritor. Eu li muito Antônio Barreto na minha infância. E o Barreto, ele brinca muito com a palavra, com os sons, com a poesia, né? Porque ele é um poeta. E aquilo ali me encantava, sabe? Tinha umas imagens, tem um do cerco, que tinha as imagens, assim, os sons que aquilo fazia. Eu me lembro ainda de sentir, assim, esse encantamento, né, com a palavra, sabe? Com o som da palavra. Foi uma experiência interessante de leitura. Mas também tinha algumas, né, algumas exceções de literatura estrangeira, né? Por exemplo, O Menino do Dedo Verde. Esse senhor é um autor francês, né? Ai, gente, agora me esqueci o nome dele. Deixa eu pesquisar aqui rapidinho. Maurice Drouin, né, que é um escritor francês. Os clássicos, né, tipo Alice no País das Maravilhas. Eu lembro que tinham várias edições, né, diferentes, dos contos de fadas também. E uma coisa interessante que eu tenho, assim, na minha infância, é que eu era muito livre, né? Eu mesma, a gente era, nós éramos muito livres pra escolher os livros que a gente queria ler. Tinha aqueles obrigatórios da escolinha, mas isso já foi mais tarde, porque é isso, a gente começou desde muito nova, né? Mas eu lembro que uma vez, eu tinha 12 anos, isso eu lembro até a minha idade. Eu peguei pra ler, porque a gente tinha a nossa biblioteca, mas meus pais tinham, né, a deles. E eu quis, porque quis, eu fui numa coleção que minha mãe tem, que eu acho que é até da Folha de São Paulo, de grandes clássicos da literatura. E capas duras, aquela coisa, tipo, bem, né, com dourado. E aí eu peguei um livro do Voltaire. E é isso, eu comecei a ler. Eu entendi alguma coisa? Não, né, não. Mas, assim, eu me lembro de, sabe, de querer aquilo e ler e de meus pais, assim, rirem até do fato de eu estar, né, com aquele livro nas mãos. Claro que eu não lia até o final, sei lá, mas eu tinha essa liberdade. Eles me deixavam, claro que tinha uma curadoria, né, eles não iam, enfim, né, pegar uns livros que tem temas sensíveis, eu que não estava preparada, mas eles me deixavam. E eu também me lembro que eu peguei os Três Mosqueteiros. É enorme, né, e eu era bem novinha. Eu acho que eu não terminei de ler na época, mas eu comecei, assim, sabe? Então, assim, eu tinha essa liberdade de experimentar também. Eu acho que isso é muito importante, assim, pra mim me marcou muito. Certamente me fez leitora e depois, né, depois de muito tempo escritora. Uma outra leitura que me marcou muito foi o do Menino Maluquinho, do Ziraldo. Eu era apaixonada pelo Menino Maluquinho, gente, assim, eu amava o Menino Maluquinho. Lembro também de ver o filme, que eu adorava. Depois teve a Uma Professora Muito Maluquinha, também, que foi um livro que eu gostei muito. Embora todas as polêmicas, né, tudo que a gente sabe hoje, todas as discussões e tudo que realmente, né, enfim. Mas eu fui uma criança que leu O Sítio do Picapau Amarelo. Não sei se tudo, não sei o que exatamente, mas eu me lembro de ler Rendações de Narizinho. Mas o sítio, ele percorre a minha infância mais pelas invenções da minha mãe do que, de fato, a obra do Monteiro. Um outro que eu trouxe aqui, que também, por isso que eu até trouxe pra casa, que é um livro, assim, que eu li, sei lá, centenas de vezes, era esse aqui. A Fada que Tinha Ideias, da Fernanda Lopes de Almeida. Gente, esse livro aqui, juro, olha, é um dos que eu mais li, eu acho, assim, durante a infância. Eu amava de paixão. Eu tô até com vontade de pegar ele pra ler aqui, quem sabe. Vou, hoje, depois que eu gravar, um sabadão que eu tô gravando, viu, esse vídeo, vou pegar pra ler. Ah, coisa mais linda, maravilhosa. Super indico pra quem tem crianças em casa. E aqui eu trouxe só alguns clássicos, né, que é uma edição óbvia que eu comprei depois de adulta, mas só pra gente ilustrar, né, a participação desses grandes clássicos, dos contos de fadas, né. Eu adorava a história da Bela e da Fera, adorava a história da Bela adormecida, assim, nossa, gente, adorava. Mágico de Oz, eu me lembro de muito pequena. Nós assistimos, né, minha mãe, meu pai, eu e minha irmã, ao filme mais antigo, foi, assim, uma experiência que mexeu muito comigo, depois eu li o livro e, assim, eu adoro Mágico de Oz. Enfim, é mais ou menos isso. Aí eu vou pegar aqui na tag, gente, a tag chama Minha Infância Literária, tá? Eu peguei aqui no canal Dias Radiantes, da Tainá Ferreira. Ela faz sete perguntas, não vou responder exatamente, porque vocês vão entender por quê, porque tem muita coisa que eu não me lembro, gente, porque eu era muito nova. Eu vou juntar a primeira e a segunda pergunta, porque eu não entendi muito bem a diferença. Mas ela diz, você lembra do primeiro livro que leu? Qual foi? E qual o primeiro livro de literatura que você leu? Eu não me lembro do primeiro livro que eu li, porque é isso. Sempre li. Tem esses aqui que eu acho que são livros que eu li muito nova e eu repeti muito durante muitos anos. Mas eu vou aproveitar esse momento para falar que o primeiro livro que eu li, claro que não foi o primeiro, foi muito longe de ser o primeiro, mas eu quero contar para vocês o primeiro livro que eu li da Clarice Lispector. Porque vocês sabem que ela é uma das minhas autores prediletas, enfim, né? Poxa, esse canal aqui tem muitos vídeos da obra dela. E a Clarice, ela tem livros infantis. Eu tenho um vídeo aqui sobre os livros infantis da Clarice, mas eu não comecei a ler Clarice pelos livros infantis dela. Eu comecei a ler Clarice pelo livro A Felicidade Clandestina, que é um livro de contos dela. Maravilhoso. Eu lembro, gente, que eu tinha uns 13 anos. E talvez eu tenha destacado ele como o primeiro livro que não foi, e muitos me marcaram e me encantavam muito tempo antes, mas foi, assim, talvez uma experiência de me reconhecer leitora apaixonada e de entender que aquilo ali, né, que esse meu hábito e algo que minha mãe e meu pai sempre incentivaram, ele realmente fazia parte de mim como algo meu, né? Com o primeiro conto do livro, que é A Felicidade Clandestina, né? Porque conta a experiência da menina que tinha o sonho de ler Reinações de Narizinho e o momento em que ela consegue pegar esse livro e levar para casa. E é assim, gente, eu me lembro, assim, de abraçar o livro, sabe? Eu me lembro dessa sensação, o quanto que isso é importante, né? E é, nossa, eu acho lindo, assim, me lembrar disso, porque eu me lembro do meu carinho, da minha sensação de pertencimento a ler esse livro, sabe? Eu era muito novinha mesmo, muito novinha mesmo, e amei, amei. A terceira pergunta é qual foi o livro que fez você descobrir o prazer pela leitura? Ai, gente, talvez, né? Mas não foi esse, foi muito antes, de fato. Foi algo que foi construído de muito pequena e fez sempre parte com algumas fases, né? Diferentes de outras, com fases que eu li menos e tal, mas sempre existiu na minha vida. Qual o primeiro clássico que você leu? Li muitos clássicos, né? Como eu até já citei aqui, alguns. Mas eu vou citar um outro clássico que eu acho que todo mundo já leu na vida, ou não, né? Mas, assim, na verdade, eu vou citar dois, tá? Que eu li também, durante a infância, que eu tinha esse livro em casa, que é A Bolsa Amarela, da Lígia Bojunga, né? Esse livro, gente, eu lembro de ler ele, assim, e de ficar olhando essa capa, né? Que tem uma bolsa amarela, muito literal. Tem uma galinha ali dentro, né? E aquilo me intrigava muito. E que fala de sonhos, né? Dessa personagem principal. E o outro, gente, é o Meu Pé de Laranja Lima, que é o que eu falei que todo mundo já leu, que é do José Mauro de Vasconcelos. Assim, eu também me lembro que foi um livro que, nossa, assim, eu fiquei muito impactada com esse livro, assim, gente. Mexeu muito comigo, me deu uma certa tristezinha, ao mesmo tempo um encantamento. Eu acho que não esquece quando ler, sabe? O meu, eu tenho essa impressão, do Menino do Dedo Verde, esse e tal, como eu falei. São livros que têm uns temas mais pesados, mas que, mesmo assim, é possível, né? De ler, estão, sim, trabalhados pra isso. Qual o primeiro livro que você pegou e não quis mais largar? Ah, gente, tem um livro aqui que eu esqueci de pegar. Ô, meu Deus, aqui, olha, gente. Poxa, esse livro aqui, olha, eu já até falei em algum momento, eu acho, pra vocês. Olha esse livro. Acabado, destruído. Porque ele era de uma prima da minha mãe, da infância dessa prima, da infância da minha mãe. E aí, de tanto que minha mãe gostava, a prima deu. E a gente leu na nossa infância. São clássicos da Disney. O cheiro desse livro é diferente de todos os outros do mundo. Isso aqui é a minha infância. E ele tem uns clássicos da Disney. Tem a Alice, né, que eu lia por essa edição, Alice. Tem, olha... Olha, ai, gente. Ai, muita infância isso. A Bela Adormecida. Ai, eu amava a Bela Adormecida, gente. Nossa, sem condição. Sério, amava. E esse livro aqui, eu acho que eu posso falar que esse aqui eu não queria mais largar. Eu sempre, sempre estive com ele. E estou até hoje. Eu amo essa edição aqui. Meu livro. Ai. Carrega minha infância, sabe? Qual o primeiro livro que mudou a sua vida? Acho que todos os livros mudam a nossa vida de alguma maneira ou não, né? Mas um bom livro muda a gente. Assim, não vou dar uma resposta. Aliás, gente, vocês viram que eu não me preparei muito bem para este vídeo, né? Não é possível. Porque eu vou mostrar para vocês, que eu falei do meu pai, mas eu tenho um livro aqui da minha mãe, peraí. Que ele não é um livro que é comercial, né? Que está à venda. Mas só para vocês verem que uma vez, né? Isso aqui, nossa, nem sei quando que foi que eles imprimiram essas histórias que a minha mãe escreveu. São duas peças de teatro dela, que é Natureza Quase Branca e Revolução dos Relógios. Ótimas peças. E eu vi uma vez encenado, né? Com uma turma de um colégio lá de Passos. Mas outras escolas já fizeram, já encenaram as peças dela lá na minha cidade. Então, assim, tá vendo? Tem várias histórias. Cada livro conta uma história. Cada livro faz parte de mim de alguma maneira. E mudaram minha vida de alguma maneira, né? Então é isso. Agora, qual foi o seu primeiro, Cláudia Massa? É a última pergunta? E que, gente, eu não me lembro, assim, exatamente qual foi o meu primeiro calhamaço. Mas como eu contei para vocês, eu pegava calhamaço e eu não tinha medo de calhamaços, não. Agora, na infância, calhamaço, assim, é um conceito já diferente. Porque o que é um calhamaço para uma criança, né? Acho que um livro, assim, já de, sei lá, 100 páginas, já é um calhamaço para uma criança, dependendo da idade, né? E eu lia alguns, assim, grandinhos. Eu não tinha medo de calhamaços, não. Nunca tive. Eu era... Eu lia pelo prazer e tal. Nunca me preocupei muito com isso, não. Bom, é mais ou menos isso, gente. Foi um vídeo, assim, um pouco lúdico, né? Até meio confuso com pega aqui, pega aqui. Mas é porque eu vou lembrando e vou trazendo, né? Isso é bom também, né? E percorrendo. Mas, assim, de fato, o que eu queria trazer nesse vídeo é uma celebração dessas minhas memórias. É porque, né? Estamos comemorando este mês da criança. Eu, particularmente, sempre tento ler livros infantos juvenis, livros infantis. Eu não tenho esse preconceito. Eu sei que tem muita gente que não gosta. Mas eu tenho esse hábito. Eu até tento, em outubro, fazer essa busca por leituras nesse sentido. Pra trazer a minha infância e esse lado mais lúdico mesmo da vida. E eu acho muito importante, assim... É claro que nem todo mundo tem a possibilidade, a oportunidade, o privilégio de começar a ler na infância. Mas se você faz parte da vida de criança, se você puder apresentar a biblioteca e levar livros e contar histórias pra essas crianças, gente, façam isso. Que é tão importante pra construção de tanta coisa, né? Nossa, enfim... Pra mim foi, né? Com certeza. Então, é isso, assim. Eu acho que celebro aqui, né? Essa minha experiência. Espero conversar com vocês ali, né? Nos comentários pra vocês me contarem de vocês as histórias. E trazer esse incentivo, né? Pra vocês também lerem e contarem histórias pra crianças. Tá bom? Então, é isso. Eu vejo vocês num próximo vídeo. Eu peço pra você não se esquecer. Não deixar esse vídeo antes de deixar aquele joinha, que é muito importante. E compartilhe esse vídeo aí com quem você acha que vai se interessar pelo tema. Tá bom? Muito obrigada. Eu vejo vocês, então, num próximo vídeo. Um beijo grande e até! Um beijo grande e até! Obrigado.